Tem muita gente com crise de abstinência. Crise de abstinência do templo. Crise de abstinência da estrutura do prédio. Porque não tem mais uma luz na minha cara. Porque não tem mais um microfone pra eu segurar. Porque eu não tô pondo mais a minha Bíblia em cima de um púlpito. Cara, fala sério. Olha só, você falou do cara que tava pregando assim, né? Olhando, em vez de olhar pra cá, tava olhando pra cá, né? Agora pensa comigo, cara. Se o culto é caseiro, se eu vou assistir a coisa em casa, se eu sei que não é mais igreja, não é mais o templo, não tem palco, a minha mentalidade tem que mudar também. Por que eu não posso assistir uma pregação de alguém aqui, do jeito que tá aqui? O jeito tem que ser outro. É que nem você falou da questão do dízimo e da oferta. O jeito tem que ser outro. Não é do mesmo jeito que era lá na igreja, porque o público agora é outro. Mudou tudo. O meu rebanho mudou. Todo mundo, eu não sei mais quem é quem. Eu não sei mais quem vai voltar. Do mesmo jeito que o funcionário vai perder o emprego, não sabe se a empresa vai continuar aberta. Eu não sei quando voltar da quarentena. Quem que vai voltar de verdade pro culto? Tem gente que não vai voltar mais. Olha só, você falou de dízimo. Eu queria falar, como que é o apelo agora? Como que eu sei quem tá se convertendo? Como que é o louvor? Porque tinha bateria, tinha banda, tinha slide, pra quem não sabia a letra. Então agora acabou. Se a pessoa não cantar em casa por conta própria, não vai ter o líder de louvor lá. Vamos, gente, canta, levanta a mão. Vamos, gente, canta, levanta a mão. Legenda Adriana Zanotto